A construção do Jardim da Chama Eterna ainda não foi iniciada por estar aguardando os equipamentos pesados provenientes da Austrália. O diretor-executivo do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, a MRT, Antoninho Alves Hamer, disse que a construção do Jardim da Chama Eterna ainda não foi iniciada por estar aguardando os equipamentos pesados provenientes da Austrália. A evolução da construção aguarda alguns equipamentos que estão em comenda e no caminho para transportar para cá. Temporalmente, esta construção um pouco não vai parar, continua a andar, mas a espera destes equipamentos continuará. O dirigente salientou que o atraso da construção pode implicar o tempo da finalização da obra. Há um impacto um pouco sobre a questão do tempo. A questão do tempo, porque nós temos a calendarização para a finalização desta construção do edifício por 18 meses, no mínimo, no máximo de 24 meses. Agora, o construtor começa a trabalhar, nós aqui também começamos a trabalhar sobre a pesquisa histórica. Estamos a pensar que este espaço vai levar mais a algumas histórias mais antigas. Algumas histórias mais antigas. Durante a fase da colônia Salazar, ou 500 anos atrás, algumas fases sobre acontecimentos em Timor, o exemplo, algumas campanhas pacíficas brasileiras contra a colônia Salazar e a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos à procura destes registros, estes conteúdos, para no futuro instalar uma exposição museológica associada com a região de São Mateus. Recorde-se que o Arquivo e o Museu de Resistência Timorense, a MRT, e empresas responsáveis pela construção e supervisão assinaram em dezembro de 2022 o acordo para iniciar a obra do jardim da Sama Eterna em Colmerá, com a duração de 18 meses. A construção do jardim cabe às empresas Staggin e DMF, o Maison Venture, e a supervisão compete ao consórcio Soares e Gutárez. A obra gastará mais de 5 milhões de dólares americanos, dos quais mais de 4 milhões para a construção, mais de 300 mil para a supervisão da obra, e 160 mil para a realização de estudos. Ernestina Gui e Ivone de Oliveira, na reportagem.